Bom, vamos achar um cinema numa outra cidade aí pra frente, né? Aqui nunca que teve cinema não vale nem a pena entrar aí. Você começou a fazer cinema em 1997, né? Foi o primeiro filme lançado, que é isso, companheiro. No ano seguinte nascia o Canal Brasil. Isso significa que a gente te acompanha desde então. Então é um misto da sua história no cinema, da história do Canal Brasil e da história do cinema brasileiro. Eu acho que o Canal Brasil é uma morada do desenho da obra que eu fiz, o que eu tentei fazer e também é a morada honrosa do cinema brasileiro, né? Desde o seu nascimento. Eu tô bem emocionado pelo fato de a gente estar conversando sobre como a vida do canal é praticamente do mesmo tamanho da vida do ator que eu sou no cinema brasileiro. Nunca vou me sentir pronto, eu acho. Pô, mas agora você já tem experiência, tem tantos filmes e tal. Não tenho. Não tenho tanta experiência, assim. É tudo de novo, novo. É tão bonito a gente olhar pra trás, assim, nesses 25 anos e ver você se construindo, se transformando, fazendo muitas vezes a gente refletir, estigando a gente, provocando e, principalmente, provocando muitas risadas. Tem uma coisa nesse ofício, nessa profissão, nessa coisa de ser ator, que é o fato de que você trabalha no corpo e o destino um pouco de um ator é definido por como esse corpo é e o que ele representa aos olhos de todos. E eu tenho esse corpo que foi, ao mesmo tempo, um instrumento bom pra falar de uma brasilidade empobrecida ou marginalizada, mas também um corpo meio provido de características áureas, nobres, também muito bom pra se utilizar na comédia, né? Tá tudo diferente na roça. Icônico esse personagem dele. Mazaropi, né? Quinzinho mora na roça. Ele fez uma promessa ao filho Neko, de 10 anos, levá-lo para assistir a um filme estrelado por Mazaropi, uma série de... Ai, maravilhoso. Essa é a história de Tapete Vermelho, longa de Luiz Albert Pereira, em cartaz nas telas brasileiras. Já tenho seu presente. Nós tudo vamos... Eu adoro o Matheus, tem uma coisa que às vezes ele interpreta com um risinho por trás, que ele é safado. Ele fala o texto, você sabe que ele mesmo tá achando graça. Ele é safado, olha isso. Prometi pro meu pai que eu levava você quando você fosse menino. Cinema?